Esse é o Didi P5, o mais brabo dos flacão Ela senta pra bandido, ela senta pra ladrão Vai foguenta, vem foguenta, vai descer com o bucetão Vai foguenta, vem foguenta, vai descer com o bucetão Vai descer com o bucetão, vai descer com o bucetão Vai foguenta, vem foguenta, vai descer com o bucetão Então bota, bota a xereca na reta, PS4 tá no bec e vai estourar sua perereca Então bota, bota a xereca na reta, PS4 tá no bec e vai estourar sua perereca Vai estourar caralho, vai estourar sua perereca Bota a xereca na reta, PS4 tá no bec e vai estourar sua perereca E aí, Bolsonaro, eu mando pra você E aí, Bolsonaro, eu mando pra você Se você tira as música, eu mando se fuder Se você tira os baili, eu mando se fuder Se você tira os baili, eu mando se fuder Esse é o baile aqui do Vera, aqui do Vera, aqui do Vera Que ela vai descer a xereca, descer, descer a xereca Vai ter baile aqui do Vera, vai Girando a ombrela, ela vai descendo com a xereca Girando, girando a ombrela, ela vai descendo com a xereca Gêmeo, vulgo, PS4, ele catuca na tabucita Ela chama o PS4 pra catucar a tabucita Catuca, catuca na tabucita Catuca, catuca na tabucita Catuca na tabucita Se ele te chama pra granza, não recusa a piranhona Ele quer te catuca, ele quer te penetrar Ele quer te catuca, 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 catuca Ele quer te catuca, ele quer te catuca Ele quer te catuca, 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 catuca Aê, piranhoto, se liga que é o de DPS4 Mais brabo do modelo, hehehe Preca não, deixa fim, fim, fim